Gente, hoje eu vim misturar, me desvarei com uma amareba. Será que dá certo? Vamos lá, gente. Ó, vamos pegar aqui de pedaço. Vamos lá, gente. Uma, duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, opa, vou colocar as pontinhas aqui, e oito. Olha, gente, que vai ficar. Olha. Fim, fim. É. Olha, gente. Sim, gente. Olha que legal. Vamos ver um mato. Gente, começou a demorar. Dá like nesse vídeo pra valer. Dá um grande vídeo pra valer. Tchau. Tchau!